A dívida pública do Rio Grande do Sul é proporcionalmente a maior do país. A situação fiscal do Estado recebeu a classificação de péssima ao lado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Como pagar essa dívida? Ou por outra, é possível e é justo pagar essa dívida? Sobre este e outros assuntos, nós vamos conversar com o senador Paulo Paim, do PT. Porque o desenvolvimento do Rio Grande do Sul é assunto de Estado. Senador Paulo Paim, bem-vindo ao nosso programa. Alegria minha, Silvio, estar aqui participando do teu programa. Um tema fundamental, que é falar do nosso povo, a nossa gente, né? Como está o povo gaúcho, como está o povo brasileiro. A pandemia, um momento como esse, tão delicado, morrendo mil pessoas em média por dia. Nós ultrapassamos já a 135 mil mortes. O Rio Grande do Sul não está muito longe, né? Na proporção dos outros estados. Nós temos aí com 170 mil casos, estou arredondando, e 4.300 mortes. Uma situação muito, muito grave em cada estado, cada município. E me preocupa muito também, Silvio, a morte dos profissionais, dos técnicos, dos enfermeiros, dos médicos. Nós estamos nos aproximando já no Brasil, 430 enfermeiros, 250 médicos, que faleceram na linha de frente ali, defendendo o povo gaúcho, defendendo o povo brasileiro. Claro que esse quadro aqui é um quadro nacional. E me assusta quando eu olho para o mundo e vejo que o número de profissionais na área da saúde, pega ali a saúde, principalmente, né? Mas pega todos os trabalhadores, desde aquele que carrega a maca, ao motorista, ambulância, ao médico, ao enfermeiro. Nós ultrapassamos os números de Espanha e Itália juntos. Então, é preciso que a gente dê equipamento de segurança e garanta que esses profissionais possam trabalhar. Eu dou um gancho agora, porque é um assunto muito atual, e atinge lá o meu Rio Grande. Por exemplo, os profissionais da Previdência, os médicos peritos não estão atendendo e estão alegando que não têm condições de trabalhar. Bom, mas pelo outro lado, nós temos aí mais de um milhão de pessoas que não têm como receber o seu salário. Não recebe da empresa, que a empresa não, que está na Previdência. Vai na Previdência, não tem como fazer a perícia. Também não recebe. Está dando um desespero. As pessoas estão passando fome e, por isso, cuidado com o IBGE, soltou o último. Nós temos, aproximando no Brasil, vai para 11 milhões, vou dizer, 10,5 milhões de pessoas que estão passando fome. Um dos motivos é porque a Previdência não está atendendo. Tinha que dar toda a segurança para esses profissionais, para eles atenderem. Bom, não dá para atender assim mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Durante a pandemia, suspende a experiência, vai pagando o pessoal e, no fim do ano, eu espero que no fim do ano isso resolva, no fim do ano, então, façam a experiência ou no início do ano. Então, o senhor tocando nesse assunto, a gente já pode vir para um assunto que a gente ia conversar com o senhor no final do programa, mas a gente já puxa ele um pouco para o começo agora, que é sobre a questão da pobreza e dos direitos humanos no Brasil. Nós temos até um infográfico aí que nós vamos mostrar para os nossos espectadores do impacto do auxílio emergencial no Rio Grande do Sul, 2,8 milhões de beneficiados no total, 458 mil do Bolsa Família, 386 mil do Cadastro Único, só pelo aplicativo, quase 2 milhões e 8,43 milhões de recursos. Essa pandemia, senador, expôs ainda mais uma coisa que o senhor faz muito alerta disso aqui no Senado, que são as grandes disparidades sociais que ainda persistem no nosso país. Como resolver isso, senador? Olha, a situação, de fato, é gravíssima. Não só o Paulo Rio Grande, e é, de fato, uma política de Estado, do Estado brasileiro, repretergutindo os antifedegados. O que, veja bem, uma situação como nós estamos vivendo, ninguém, ninguém, pelo menos o Estado brasileiro não tinha uma visão que nós tínhamos em torno de 100 milhões de miseráveis. Por quê? Você vai ver que é praticamente 100 milhões de pessoas que estão disputando 600 reais. Em torno de 70 milhões, eu e que você pega até o momento. Mas se pegar o último projeto que o Senado aprovou, o último há uns 2, 3 meses atrás, que foi vetado, e temos lá para apreciar o veto, que é o veto número 13. Ali vai entrar mais 15 milhões que ficaram fora. Olha, se pegar isso aí, e os familiares correspondentes, você vai ver que nós vamos chegar a 100 milhões de pessoas. O que eu penso? Nesse momento, o auxílio emergencial de 600 a 1.200, e é bom destacar aqui, só foi a 1.200 pela força das mulheres, viu? As mulheres no Congresso foram lutadoras. É o homem que, infelizmente, na maioria dos casos, vai embora. E nós estamos segurando as pontas sozinhos. E nos convencendo. eu sou coordenador da frente parlamentar dos homens em defesa contra a violência das mulheres, né? Então, há toda uma articulação que eu participo junto, mas o mérito é delas. Por isso, foi 600 a 1.200. Ora, a imprensa já está colocando incorretamente essa pandemia, ou xalá terminar em novembro, outubro, ou com certeza em dezembro. Mas quem sabe quando que vai terminar? Então, por isso que eu defendo a tese, o auxílio de emergência, que é para matar a fome, a fome do nosso povo. Ainda mais no momento que o arroz, o feijão, o óleo, a farinha de trigo, o açúcar, a carne, disparou. Eu fui comprar uma costela, sabe que eu gosto de costela negaúcha, né? Claro, Eu pagava 9, 10 pila ao quilo até um tempo atrás. Não tem por menos que 30. Não tem por menos costela, que é a parte quase mais barata para quem faz churrasco, é a mais barata que a costela e eu gosto. Está quase 30. Então, o que nós temos que fazer? Mantenha o seu auxílio de 600 a 1.200 até o fim da pandemia. Bom, se a pandemia vai terminar em janeiro, é até janeiro, né? O Covid-19. Mas, de janeiro em diante, eu defendo, mas defendo mesmo com muita garra, com muito convencimento, a ideia da renda básica de cidadania. Autor, ex-senador, Eduardo Suprici. Ele levou essa bandeira para o mundo. Eu me lembrava que o Suprici não estava, nem está o Suprici. Ah, está na África, está na Ásia, não sei onde, defendendo a renda básica de cidadania. O projeto foi aprovado já, lá na época do governo Lula ainda, mas a regulamentação, foi feito o Bolsa Família, mas não avançou depois na regulamentação. Então, eu não estou aqui agora fazendo crítica a isso daquele governo. Estou dizendo o seguinte, qual é a saída? vamos regulamentar e eu apresentei o projeto, apresentei o projeto de lei que eu chamo regulamentação Eduardo Suprici, para dar o mérito a quem foi o grande pivô, o autor dessa bela proposta, que em outros países eu chamo até lei Rubinho, que dá o efeito de quem tem mais paga mais e permita que eu diga isso rapidamente, ele vai ser universal de acordo com a lei Suprici e a regulamentação que eu estou propondo. E alguém diria, mas todos vão receber ricos e pobres, todos, mas claro que o rico vai pagar mais. Vou dar um exemplo, o cara tem um salário de 30 mil, claro que ele vai pagar e o que ele vai ganhar não é nem um terço daquilo que ele pagou. Então, na verdade, ele não está ganhando, ele está pagando o pessoal acima daquilo que seria de direito voltar para ele. mas isso não vai haver aquele programa de cadastro que quem fez falta a trua não fez, só todos receberão uma única vez, só que os mais vulneráveis não pagarão nada e receberão. Isso resolveria esse momento de tanto desespero do nosso povo que iniciamos o programa eu tive que puxar por aí, mas claro, você conduz a pobreza, a miséria e o desespero que passa a nossa gente. E vamos ter que investir o braço do Estado vai ter que ser o instrumento gerador de emprego e renda. Então, vai investir o que? Minha Casa Minha Vida eu digo programas, casa para todos, gera emprego, gera moradia digna, gera espaço, investimento em luz, água, consequentemente aumenta a qualidade de vida, saneamento básico, estradas, pontes, escolas, o Estado vai ter que investir. só vou dar esse dado para passar para ti. Os Estados Unidos, eles vão investir nessa pandemia 7 bilhões de dólares. Vamos fazer que o dólar tenha 1 por 5, então um pouquinho mais, mas vamos botar 1 por 5. E se eles cagarem no Brasil, 7 bilhões, se a gente tiver 5, 35, daí é 35 trilhões de reais para a água que o Brasil não dá para acompanhar com os Estados Unidos. mas o Brasil não vai escapar de algum tom de 10, 12, tri, vai ter que investir na economia para retivar o mercado interno, gerar emprego e renda para o nosso povo e para a nossa gente. Falei demais, mas eu tinha que falar um pouco disso. Não, senador, não tem problema, o senhor fica à vontade. Só falando, inclusive, nas necessidades que o Estado vai ter de investir para recuperar a economia e para assegurar o bem-estar da população, nós viemos aqui para o nosso caso específico do Rio Grande do Sul, onde justamente o Estado tem uma enorme dificuldade de recursos porque a dívida se arrasta há muito tempo. É uma bola de neve que já não para de crescer e já se aproximou de 80 bilhões de reais. Qual a solução para essa dívida? E por que o senhor defende que os números dessa dívida estão, na verdade, errados? Eles são exagerados. Porque naquele período lá de 1998, porque eu estou acusado aqui na minha frente, viu? Aquela história, né? Se tiver erro é da assessoria, não é meu, não é, senador. Não, não, esses números eu trabalhei em toda a campanha, viu? Com esses dados que eu vou passar aqui. Em 1998, a dívida que o Rubirand tinha era 10 bi. De lá para cá, de lá para cá, e você está correto o dado que você deu, nós pagamos em quase 30 bi e estamos devendo em quase 80. Não tem como pagar nunca. E aí eu vou dar mérito também a quem me propôs a saída. ex-deputado federal, ex-constituinte, Hermes Zanetti. Hum, uma pessoa muito prepagada, né? Ele me apresentou a ideia e eu apresentei o projeto. Na época, inclusive, o Lazer e a Anamélia assinaram também, eu assinei, pedi pela assinatura, dos três, eles assinaram. Sou muito gentil comigo. O que o Zanetti diz? Foi estudo feito, não é no grito. Ele diz, olha, vamos atualizar a dívida pelo IPCA. Pronto, vamos atualizar a dívida e vamos ver quem deve para quem. Se atualizar a dívida lá de 98 pelo IPCA tinha o que nós pagamos, a União está devendo para nós. Eu chego a dizer, não precisa a União devolver, mas vamos regar essa dívida e daí para frente o momento é outro. Na verdade, seria uma grande repactuação. E como eu falava para ti, eu não só falo do Rio Grande, eu falo do Brasil. Se esse projeto é aprovado, vale para todos. Todos vão repactuar sua dívida calculada pelo IPCA. Claro que não vai ter aquele juros exorbitante que o mercado cobra hoje e que o governo nas épocas equivocadamente ou de forma, digamos, desumana aplicou também sobre a dívida dos Estados. Ora, a União não pode ser um grande banco que vai cobrar juros descabidos em cima dos entes federados. Aí nós acharíamos a saída. Onde está o projeto? O projeto estava na mão do senador Lidberto Farias. Lidberto Farias não contou. Agora nós estamos trabalhando para que um outro senador que tenha compromisso com essa causa pegue efetivamente esse projeto. Olha, outra coisa que eu poderia falar rapidamente era da Lei Candido. Para ver as pauladas que o grande levou. Quando inventaram a Lei Candido que eu fui contra, eu estou aqui desde a Constituinte, infelizmente foi aprovada. o Rio Grande do Sul perdeu, que é um Estado que exporta muito, é um Estado exportador, ele perdeu mais de 50 bilhões com a Lei Candido. E o que vem agora? O acordo feito no Supremo, mas não tinha saída, por isso nós tínhamos que concordar, garantiu 6 bilhões para o Rio Grande. Olha, temos a R$ 50, recebemos 6 bilhões. Foi o que deu. Isso aí já é R$ 44, não é, senhor? Exatamente. O governador disse, ah, vamos pegar isso, ele está certo, o governador, Eduardo Leite, olha, vamos pegar, porque nós não vamos receber nada. E acabamos recebendo 6, no Zé, como você falou rapidamente, e correto, R$ 44 bilhões. Então é isso que não dá. É preciso que a União não seja um agiota dos Estados, que viva um agiota. Olha o prejuízo aqui, rápidas palavras, que nós estamos tendo. Por isso que eu entendo que é fundamental, nesse momento de novo, de pandemia, que haja ajuda justa para os Estados e municípios. Essa ajuda que foi de 60 bilhões, que foi para todo o Brasil, o Rio Grande do Sul pegou a sua cota, eu até tenho os números aqui, foi importante. O Rio Grande do Sul, para o investimento, recebeu R$ 2,25 bilhões. 150 milhões de reais. Os municípios receberam, claro, divididos entre eles, R$ 1,479 bilhões. Estados e municípios do Rio Grande do Sul receberam, junto, R$ 3,680 bilhões. Depois tem mais lá uma dívida que você poderá não pagar nesse período, mas aí é dívida. Outra questão, aí eu vou querer discutir as dívidas que eles estão tendo com a gente, desde a lei candida. Mas se eu pegar isso aqui, nós éramos totalmente favoráveis com o projeto que veio da Câmara, que mandava ajustar pela diferença da arrecadação do ISS e o ICMS. Não deu certo, porque o governo não aceitou. Câmara e Senado aceitariam, mas o Executivo não aceitou. Consequentemente, nós precisaríamos do dobro disso aqui. Estou arredondando aqui para R$ 4 bilhões, nós precisaríamos de R$ 8 bilhões. Então, já está todo um movimento correto no Congresso para que essa ajuda que vem de R$ 3 bilhões e R$ 700 milhões seja ampliada no mínimo no mesmo valor, por mais o número de meses necessário. Claro que é dividido, mas o total, no total, daria R$ 8 bilhões. Uma forma de fazer que o Estado se mantenha num momento tão difícil como esse. Sim, senador. Outra situação decorrente da pandemia é a situação que estão vivendo as famílias que trabalham na agricultura familiar. Só no Rio Grande do Sul são 380 mil famílias e o presidente Jair Bolsonaro, senador, vetou quase que integralmente um projeto aprovado pelo Congresso Nacional que trazia um conjunto de medidas de socorro e incentivo a esse setor. negociações de dívidas, novos créditos, auxílio emergencial. O que é que dentro do Congresso o senhor e outros senadores da oposição, o governo federal, estão fazendo para tentar derrubar esse veto? Primeiro, dizer que você tem toda a razão com a provocação positiva que você me faz e eu agradeço de falar na agricultura familiar. Eu sou um apaixonado pela agricultura familiar. Eu venho de uma região de Caxias do Sul, as colônias na Serra. Muita, muita agricultura familiar, muita plantação. Para você ter uma ideia, as minhas emendas individuais, o pessoal, por que eu estou mandando para a cidade pequena? Porque lá que está a agricultura familiar. 90% das minhas emendas, eu mando para os 497 municípios do Rio Grande. Todos recebem duas emendas, no mínimo, do meu mandato, todos vão receber. Um dá 250, um dá 300, um dá 150, claro, devido à realidade do ano, daquilo que a gente, pela legislação, tem assegurado no Congresso. A minha emenda de senador, que normalmente fica em torno de 5 milhões, eu mando toda para a educação. Eu não quero saber quem é o governador. É para a educação, vai para o governo do Estado. E aquelas que são fruto do trabalho individual, e não da bancada, como senador, da bancada do Rio Grande, aí eu divido entre os 497. Alguém deve estar ouvindo, sim, mas quer ouvir, ele mandar 250 mil para 497 todo ano. Não, não é todo ano. São 497 municípios, um ano eu mando para 100, no outro ano eu mando mais 100 e no outro eu mando mais 100. No fim de oito anos, dá para mandar no mínimo duas para cada um numa faixa entre 250 e 250. Aí eu vou fazendo uma compensação, independente de partido. Aí me pergunto, mas a capital faz mais votos, lá são milhões de votos, faz mais. o que é 250 mil? Ele é tão importante para a capital, olhar para o conjunto da população, como é para Capão do Leão, por exemplo, tem um exemplo de uma cidade pequena. Quem está ouvindo sabe que é uma cidade pequena e Porto Alegre é grande. Eu mando o mesmo valor, como mando o mesmo valor para a cidade que eu nasci. E o povo entende, entende essa visão republicana que senão eu não estava no Congresso desde a Constituinte e nunca saí daqui. Foi quarto de deputado federal e três de senador. Mas voltando para a tua pergunta, você tem toda a razão. A agricultura familiar é fundamental para podermos erradicarmos a pobreza e a miséria do nosso país. Com esse dado, é responsável por 70% da comida que vai para a mesa do brasileiro, consequentemente para o povo gaúcho. e ele ocupa somente 23% do território. Com pouca terra, produz muito e eu lamentei muito, muito. 90% dos municípios com até 20 mil habitantes e 40% da população dependem economicamente desse setor, da economia familiar. Por isso que eu fiquei muito chateado com esse veto efetivamente que o governo colocou e está previsto para a votação. se for a voto, cai. Olha o que eu estou dizendo. Cai porque não tem um senador, um deputado federal que não tenha compromisso com a alimentação do nosso povo e da nossa gente. E esse dado que eu olho aqui, repito, 70% da comida vem da agricultura familiar. O Rio Grande do Sul tem 380 mil famílias que vivem, que vivem, produzem, trabalham, tem a sua estrutura via agricultura familiar. Eles são os grandes produtores do alimento que chega à nossa mesa todos os dias. O Rio Grande do Sul passou por estiagem em uma época. O Rio Grande do Sul está bem complicado em matéria de reflexo da natureza. Primeiro foi uma estiagem, depois enchentes. Momento diferente. Por isso tudo que nós vamos trabalhar muito, muito para derrubar esse veto que, infelizmente, o Presidente da República colocou e com isso acabou com a proposta de ajuda à agricultura familiar. E os alimentos estão despagando, como eu falei antes. Sim, verdade, ainda com aumento de preços. Nós ainda temos um tempo no programa e eu gostaria de perguntar para o senhor sobre um assunto que o senhor é muito ligado. todo conhece a sua luta pela valorização do salário mínimo. Nos anos 2000, esse salário teve um crescimento acima da inflação constante com as novas regras que foram implementadas para definir os valores de reajuste para o ano seguinte. Mas, de todo modo, mesmo assim, ele ainda ficava longe de atender as necessidades das famílias nessa faixa de renda, né, senador? E o Rio Grande do Sul discute atualmente um aumento considerável para o salário mínimo regional. O senhor é a favor? Olha, esse é um debate que está acontecendo lá no Rio Grande e o Rio Grande vai ouvir o nosso programa até ver se nada é muito vista no Rio Grande do Sul, viu? E eu acho que é muito bonito o povo gaúcho. O povo gaúcho eles acompanham passo a passo, viu? E eu quero fazer uma homenagem à Assembleia, a todos, eu faço uma homenagem aqui a todos os deputados federais do Rio Grande, que é uma bancada muito unida, viu? Mas podemos ter divergência ideológica e o mesmo partidário é que é natural. Mas quando há interesse do Rio Grande não tem um deputado, não tem um senador que não caminha junto. Isso é fato e é real. Olha, deu uma arrepiada aqui porque eu estou, eu sinto essa unidade do povo gaúcho que é muito importante em tempos tão difíceis, né? Eu achei tão bonito que eles me convidaram, teve um debate sobre o piso regional, o Estado, eles me convidaram para me falar na Assembleia virtual, lá na Assembleia do Rio Grande do Sul. e eu acompanhei, pedi se eu queria falar no início, no final, no meio, eu falo no meio. Então eles me deram todas as condições para me falar e defender o piso regional, que eu fui um dos consultores do piso regional no Brasil, né? Um doce, não foi só eu, né? E sabe que exatamente no momento que eu ia falar, caiu a luz. Parece uma coisa que deu errado, quando é mais errado, deu. mas daí eu gravei o vídeo e mandei para todos os deputados e eu sei que eles já acolheram e claro, e vão analisar. Mas veja, o quanto nós criamos o piso regional no Brasil, quando eu cheguei no Congresso, sabe quanto valia o salário mínimo? 60 dólares. Daí eu comecei uma luta para ele chegar a 100 dólares. Me lembro aqui do presidente Fernando Henrique Cardoso, se ele está ouvindo ele vai lembrar, pode ser que ele está assistindo. Ele, quando chegou a 100 dólares do governo dele, e ele me encontrou num evento, e daí pai, ligou o presidente, como é que fala o senhor? Eu sempre ganho pelos 100 dólares. Está contente agora? Depende, né, presidente? Não está aí os 100 países agora? Como os 100 países, presidente? Os 100 dólares não chegou na forma dos 100 dólares, no governo dele chegou a 100 dólares. Claro que eu fiquei contente. E no governo Collor eu fiz greve de fome e o presidente Collor deu um abono de emergência para mim sair da greve. E eu saí da greve porque o acordo é acordo, né? Para ele ter um abono de emergência e se perde a greve de fome. Eu lembro do meu querido Ibsen Piello, já falecido, presidente da Câmara, que ele foi um dos articuladores para ajudar a vir o abono e eu sair da greve de fome, que eu tinha que sair também, né? Então eu lembrei de dois episódios, mas depois nós comecemos a trabalhar com a política de inflação mais PIB. Eu fui aos 27 estados levando esse debate, no final, eu fui o relator da proposta, saiu a proposta, aí as centrais que fizeram um belo trabalho junto, todas elas, e as fedegações também, fizeram uma grande negociação e saiu, então, a política de inflação mais PIB. Graças a essa política de inflação mais PIB, que é uma política justa, o que é PIB? É produto entrando bruto. O produto entrando bruto cresceu, significa que o empresariado, enfim, todo o setor que deu uma mudança de uma crescida. Bom, vamos olhar também para o trabalhador. Então, é uma proposta justa e nós tiramos o salário mínimo de 100 dólares, chegou a 350 dólares, crescendo todo ano o correspondente, a inflação mais PIB e ainda o PIB de dois anos atrás. Mas sempre usava, vamos fazer o cálculo, aquela coisa toda, não tem problema. Mas é a inflação mais PIB, né? Chegamos a 350 dólares. Infelizmente, atualmente, o governo acabou com a política de salário mínimo de inflação mais PIB. Não existe, mas eu estou retomando ela de novo. Fui até relator, viu, da medida provisória, agora que não garantiu o PIB. Mas como eu sei que esse ano não ia ter PIB, não ia ter PIB. Digo, não, vou aprovar para garantir pelo menos a inflação e vou trabalhar para a política de salário mínimo voltar, inflação mais PIB já a partir do ano que vem, estamos trabalhando nesse sentido. Por que o piso regional é importante? Vou te dar um exemplo. sabe qual é o debate que tem no Rio Grande do Sul? É de 55 reais em relação ao piso atual. Então, eu tentei mostrar e o governador, olha, o pessoal vai falar, pai, está falando muito bem desse governador, tem problema aí. Não é nada disso, é que eu falo a verdade. O governador mandou para a Assembleia exatamente os 55 reais a mais. E o movimento sindical gaúcho, e eu participei com eles, diz, olha, mediante a pandemia vamos concordar com a proposta do governador. então seria inédito na história, eu diria, não vou dizer da humanidade para não exagerar, do Brasil, quando o próprio executivo manda para o parlamento uma proposta onde a oposição concorda, onde o movimento social concorda, e olha, o governador, é de situação, uma posição muito clara dele, ele não engana o ponto de vista dele, mas ele achou justo. E só isso, olha lá, vai dar 25 centavos, mais ou menos. e tem um setor que está sendo contra, mas eu acredito que a maioria dos deputados estaduais eu conheço, a ampla maioria, e não faço, eu nunca faço crítica, pode ver na entrevista, não citei o nome de ninguém e não faço crítica pessoal a ninguém, eu defendo teses, por isso que eu acredito que o piso nacional vai ser aprovado. Excelente, senador. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, um grande abraço. Eu sei que você fazia assim, terminou, eu não continuo. Sim, eu estava te passando uma dica, né, senador, para os nossos espectadores não viram, hein? Não, você é muito bom. Não viram, não viram. Um abraço, senador, saúde, muito obrigado, agradeço ao senhor e também agradeço aos nossos espectadores e lembro que essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site senado.leg.br.tv no nosso canal do YouTube ou ainda em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma